Obrigado. Bom dia a todos. Estamos aqui, mais uma vez, discutindo os problemas do país. Aliás, problema que nunca falta, não é? Mas, enfim, agora, pelo menos, nós estamos falando de perspectivas econômicas para 2023 e em diante. É um tema que, obviamente, interessa a muita gente. É uma mudança bastante abrupta que nós vamos ter de estilo, de modelo, de atuação e, talvez, de política econômica que vai tentar acontecer. E eu vou fazer comandar esse evento da seguinte forma. Primeiro, falará o ilustre José Márcio Camargo, economista, meu colega de mestrado. A gente dividia a sala, pasmem, eu pareço ser muito mais novo que ele. José Márcio, hoje, doutor pelo MIT nos Estados Unidos, comanda a área econômica de um banco. Ele vai trazer uma visão muito próxima do que ocorre no mercado financeiro. O ministro Maílson da Nóbrega foi meu chefe durante algum tempo. Ainda bem que foi pouco tempo, porque ele era muito duro comigo. Me fazia trabalhar madrugadas a fio. Enfim, na época, a inflação era um pouco maior do que a de hoje. Mas a gente tinha de se virar para dar conta do recado. Maílson está aí, ele sempre nos prestigia muito. Ele falará na sequência ao Zé Márcio. Eu, se estivesse no lugar dele, faria o mesmo. Porque o Zé Márcio vai trazer uma visão que, depois, a gente vai poder bater, criticar. E ele tem primeiro de contar a dele. Finalmente, eu trouxe aqui o Adicélio Ferreira Júnior, meu ilustre amigo e presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Santa Catarina está na hora do dia nos jornais. É um Estado cada vez mais debatido. E nem que seja pelo lado político, talvez pudesse ser mais debatido se o resultado da eleição tivesse sido outro. Mas, enfim, a Adicélio, que não tem nada a ver com isso, vai trazer uma visão mais próxima do que estão pensando os vários tribunais de forma. Para fechar, o Edilberto, que foi meu aluno, aí eu tenho de ter um professor, que é o Maílson, um colega, que é o Zé Márcio, um aluno, que é o Edilberto, e um ilustre mentor, que é o Adicélio, para a gente tratar desse assunto tão importante. Eu vou, então, para não perder tempo, passar a palavra para o Zé Márcio e vou me reservar o direito de coordenador de fazer um fechamento no final, comentando as opiniões que estão por aqui. Muito bem. Bom dia a todos. Zé Márcio, manda ver. Bom dia, Raul. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui novamente com você, com o Maílson, com a Adicélio, com o Edilberto. Vamos falar um pouquinho sobre como é que eu estou vendo o cenário para a economia brasileira nos próximos meses, anos. Vamos ver. Acho que vale a pena começar falando um pouco sobre os últimos seis anos. Acho que o Brasil, depois de passar por uma brutal recessão em 2013, 2014, 2015, 2016, o Brasil entrou numa trajetória bastante importante a partir de 2016, com a aprovação de um conjunto extremamente importante de reformas micro e macroeconômicas que mudaram o comportamento da economia brasileira. Nós fizemos aí o teto do gasto, fizemos aí a reforma da Previdência, fizemos uma reforma trabalhista, o fim da TJBP, a autonomia do Banco Central, reforma de vários marcos regulatórios, quer dizer, o país efetivamente, quer dizer, ao longo desse período, o país fez uma trajetória extremamente importante, acho que foi o país que mais fez reformas em tão pouco período de tempo no mundo neste momento. O resultado foi muito importante, quer dizer, a taxa de investimento saiu de 14,5% para 19,7% do PIB, a economia voltou a crescer, quer dizer, vamos ter um crescimento de 3% em 2022, está certo? Tivemos um crescimento importante em 2021, tivemos a pandemia, quer dizer, apesar da pandemia, a economia voltou com um crescimento relativamente forte, a taxa de inflação entrou sob controle e efetivamente, quer dizer, o que nós vimos aí ao longo desse período foi uma mudança no comportamento da economia e que tornou a economia muito mais eficiente e muito mais produtiva, está certo? A taxa de desemprego saiu de 14,9% da força de trabalho para 8,5% da força de trabalho e deve cair ainda mais, quer dizer, uma queda bastante rápida e bastante importante, os salários que estavam em queda até meados desse ano já estão em trajetória de crescimento, ou seja, quer dizer, temos uma economia que está respondendo de forma bastante positiva a essas reformas que foram implementadas ao longo desse período. Eu quero chamar a atenção especificamente para três reformas que eu acho que foram muito importantes, a primeira é a reforma da Previdência, quer dizer, o Brasil gasta uma quantidade muito grande, hoje está gastando cerca de 15% do PIB com Previdência Social, mesmo depois da reforma, depois tivemos a autonomia do Banco Central, que eu acho que é superimportante para a política monetária, e a terceira reforma que eu acho que é fundamental é a reforma do marco regulatório do saneamento, que vai gerar, está gerando já uma grande quantidade de investimento no setor de saneamento, o Brasil está atrasado nessa questão, é um ponto superimportante, de maneira que eu acho que foram três reformas muito importantes, além de todas as outras que foram implementadas ao longo do tempo. Dado isso, quer dizer, a gente olha para frente e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque tivemos uma eleição aí há 15 dias atrás, e quer dizer, tem uma mudança importante na trajetória, aparentemente vamos ter uma mudança importante na trajetória da política econômica a partir de agora. Quer dizer, em primeiro ponto importante, quer dizer, os últimos, primeiro a gente tem, quer dizer, o que a gente pode notar neste momento, pelo menos, que são os primeiros sinais, são os sinais de que nós vamos transitar de uma economia mais voltada para o funcionamento dos mercados, quer dizer, uma economia em que os incentivos de mercado são fundamentais para uma economia mais direcionada para a participação do Estado. Aparentemente, vamos ter um aumento da participação do Estado na economia, quer dizer, você tem uma promessa, promessas de campanha extremamente importantes, quer dizer, você tem uma promessa de aumento do salário, voltar a ter aumento do salário mínimo real, manter o Auxílio Brasil em 600 reais, criar mais um adicional de 150 reais por criança com menos de 5 anos de idade, aumentar o recurso para a farmácia popular, acabar com a fila do SUS, aumentar o limite de isenção de imposto de renda para 5 mil reais, está certo? Ou seja, um grande aumento em gastos públicos e redução de receitas, quer dizer, nas nossas contas aqui, só se efetivamente tiver um aumento do limite de isenção de imposto de renda para 5 mil reais, significa uma redução de receita da ordem de 110 bilhões de reais por ano, está certo? Então, claramente, quer dizer, o que nós temos aí, quer dizer, as contas que estão sendo feitas são contas de ter alguma coisa em torno de 175 bilhões a 200 bilhões de reais ao de aumento de gastos e de déficit público nos próximos anos, está certo? Claramente, isso vai gerar um aumento do risco fiscal, o Brasil está com uma relação, uma dívida de 75% do PIB, com um déficit da ordem de 3% do PIB, déficit primário da ordem de 3%, as pessoas estão falando em waiver, não é um waiver, na verdade, é um aumento de gastos permanente, quer dizer, é um aumento de gastos que vão continuar sistematicamente, esse aumento de gastos, quer dizer, é uma... vai significar um aumento da dívida, do déficit público, um aumento da relação dívida-PIB e muito provavelmente uma pressão sobre a taxa de câmbio. Não me surpreenderia se isso realmente acontecer, não me surpreenderia se a gente voltasse naquela trajetória de... as agências de classificação de risco começarem a rebaixar o Brasil na sua classificação de risco, quer dizer, a gente precisa de ver o seguinte, quer dizer, a sensibilidade do mercado dos investidores à questão fiscal aumentou substancialmente no mundo inteiro. Veja o que aconteceu no Reino Unido há cerca de um mês atrás, com a nova primeira ministra que foi nomeada e que anunciou um programa de redução de impostos e aumento de gastos que ia gerar um déficit fiscal da ordem de 50 bilhões de libras e que o mercado os investidores reagiram gerando uma redução na demanda pelos títulos do governo inglês, aumentando a taxa de juros, forçando o Banco Central da Inglaterra a voltar a comprar títulos no mercado e que acabou derrubando a primeira ministra. Então, quer dizer, eu acho que não é um problema só de países emergentes, como os países estão muito endividados, a dívida aumentou muito como proporção do PIB dos diferentes países depois da pandemia, o que está acontecendo é que os investidores estão realmente bastante sensíveis a essa questão fiscal. Então, quer dizer, essa possibilidade de um aumento substancial na relação de dívida PIB no Brasil é bastante preocupante, estamos aí numa trajetória, esperamos que isso não aconteça, por enquanto é só um anúncio do que se espera para o futuro, mas a minha avaliação aqui, só para encerrar, quer dizer, eu vou ter que sair antes por ter outros compromissos, eu ainda vou ficar, eu consigo ficar mais algum tempo, mas não muito, mas só para encerrar a minha participação, quer dizer, eu acho o seguinte, quer dizer, o que realmente é o que o Raul chamou aí de herança maldita, eu acho que a herança maldita do novo governo são as promessas que foram feitas ao longo da campanha, a promessa de aumento do salário mínimo real, que eu não consigo entender por que você precisa de aumentar o salário mínimo real, nós estamos com uma situação em que até há pouco tempo atrás, quer dizer, hoje, dado o valor do salário mínimo, quer dizer, você tem que 80% dos pobres não conseguem se empregar porque o salário mínimo está muito alto comparado com o valor da produtividade do trabalho desses pobres, dos grupos mais pobres da população, o Ricardo Paz de Barros fez um estudo extremamente interessante mostrando isso há poucos meses atrás, está certo? Se a gente vai aumentar ainda mais o salário mínimo isso significa que nós vamos forçar os pobres a continuarem vivendo de transferência de renda, está certo? De auxílio Brasil e etc. Então, eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, eu acho que a gente está aí numa trajetória extremamente complicada que eu acho que pode ser extremamente negativo para a economia brasileira nos próximos anos. Bom, essa é a minha avaliação, quer dizer, eu ainda vou ficar aqui mais alguns minutos, mas, infelizmente, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, às 11h30, então, quer dizer, vou passar a palavra para o próximo. Muito obrigado. Muito bem, Zé Márcio, você, como sempre, muito instigante nas suas colocações, um debate como este aqui é muito importante para a gente poder assistir ao posicionamento de todos os tipos que as pessoas tenham e a gente, enfim, olhar para a frente e opinar sobre o que é que nós achamos que deve ser feito. Ninguém melhor do que o nosso querido Maílson da Nóbrega, com quem, como eu disse, eu convivi bastante tempo no governo. Não tenho, assim, muita saudade, eu tenho saudade do Maílson, não daquela época, porque foi uma época bastante difícil. Quando eu vejo o Zé Márcio, meu querido companheiro de sala no mestrado, chiar com certas coisas que estão por aí, eu fico pensando o que é que teria acontecido com ele, não é, Maílson? Se ele tivesse passado pela sua e pela minha experiência daqueles anos tão difíceis. mas, enfim, cada um com o seu tempo, cada um com a sua rota. Por isso, Maílson, a palavra é sua. Obrigado, Raul, obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todos aqui, particularmente do meu amigo José Márcio. O Raul, eu só tenho um consolo daquele período, nós ficamos mais experientes, está certo? Ou seja, lidar com aquela, aquele desequilíbrio macroeconômico do final do governo de Sarney, trabalhando 12, 14 horas por dia, às vezes um pouco mais, eu me lembro que eu marquei uma audiência uma vez, o deputado queria falar comigo, eu digo, pergunte se ele pode vir à meia-noite, ele aceitou, e aí deixamos a audiência à meia-noite. Enfim, olha, primeiro eu concordo com o José Márcio sobre os riscos fiscais que as promessas que o Lula fez de outra campanha estão agregando. há uma situação já delicada, a situação fiscal é muito delicada no Brasil. Eu acho que provavelmente nós vamos ter o quadriênio mais difícil desde o plano real. Você tem um ambiente internacional hostil, digamos assim, no médio e longo prazo, uma mudança do paradigma que prevaleceu da Guerra Fria até agora, que foi um paradigma que levou a ganhos enormes de produtividade. As duas décadas do primeiro século foram décadas de otimismo, o chamado Great Moderation Period, um período de forte crescimento da economia mundial. É o período em que o Francis Fukuyama achava que o fim, tenhamos chegado ao fim da história, todos os países seriam democracias e seguiriam a economia de mercado. Isso gerou a possibilidade de a China tirar 800 milhões de pobres de uma situação de penúria. Enfim, no Brasil foi uma época de otimismo, particularmente no período Lula. O Lula era o cara, o Cristo Redentor subia do cocovado como um foguete e assim por diante. Essa situação mudou radicalmente a partir da pandemia e agora, mais recentemente, a partir de fevereiro deste ano, com a invasão incrível da Ucrânia pela Rússia. A palavra da moda naquela época era offshoring, procurar produzir onde fosse mais eficiente e ainda que distante. Você tinha o advento da tecnologia digital que permitia a gestão de cadeias longas e isso coincidiu com a abertura da China e a entrada do país na Organização Mundial do Comércio no início do século. A China tinha um exército de mão de obra pronta para se agregar ao processo produtivo, se beneficiou disso, como a gente sabe. A China teve um efeito desinflacionário forte na economia mundial que permitiu aos bancos centrais cumprir metas de inflação com taxa básica de juros próxima do zero. Eu diria que essa época acabou ou chegou ao fim, primeiro com a pandemia que questionou a conveniência de certa rede mundial de suprimento, a pandemia interrompeu o fluxo de partes, peças, componentes, semicondutores, houve paralisia da produção em vários países e a invasão da Rússia na Ucrânia fez ressurgir o risco geopolítico. Então, aquela época que eu diria ia ter um simbolismo no iPhone, o iPhone que a Apple se carregava apenas do projeto e do marketing do produto e a produção era feita em diferentes países e a montagem na China, por isso o iPhone passou a custar menos da metade do que custaria se produzir no território americano. Como eu disse, isso tudo vai mudar, o risco geopolítico ressurgiu com a invasão da Rússia e agora com temores de que a China sob um líder mais autoritário do que os seus antecessores, promete incorporar definitivamente Taiwan ao território chinês pacificamente ou de outra forma, pode ser, incluindo uma invasão, que seria um evento de grande seriedade e gravidade, os Estados Unidos estão comprometidos a defender a democracia taiwanesa, o que aconteceria no caso de uma invasão e tudo isso, para repetir, tem gerado nos bodes das multinacionais uma discussão sobre a validade, pelo menos como no passado, da rede mundial de valor. Surgiram novos vocábulos em inglês, agora se fala em reshoring, ou seja, produzir no próprio território, niashoring, produzir mais perto, friendshoring, produzir em países amigos, e a revista The Economist cunhou, uma nova palavra, slow balazation, significando uma redução do ritmo de crescimento da globalização. E no curto prazo, a maior inflação dos últimos 40 anos nos países ricos, que deu origem a um novo ciclo de política monetária, a taxa de juros próxima de zero ficou no passado, estima-se que a taxa básica do Federal Reserve americano pode chegar a 5, 5,5% até o final do primeiro semestre do próximo ano, e tudo isso vai significar, em resumo, uma economia menos eficiente, taxa de juros mais alta, preços mais altos e potencial de crescimento das economias mais baixos. Isso afeta o Brasil pelo lado do comércio internacional, provavelmente não vamos ter mais um grande ciclo de preços altos de commodities, ganhos de comércio podem diminuir e esse o desafio para o Brasil é compensar essas perdas por reformas que aumentem a produtividade da economia. A principal delas está pronta para acontecer, que é a da PEC 45 e da PEC 110, que produz uma reforma gigantesca na tributação do consumo com efeitos muito positivos na produtividade. Os três impostos federais, as três incidências federais, IPI, PIS e COFINS, mais a estadual ICMS e finalmente o ISS municipal vão se fundir no único tributo do seu boló agregado, no padrão que existe o melhor do mundo, são 160 países que adotam essa forma de tributação do consumo, terá uma fase de transição para sua implementação, mas o simples fato de aprovar a reforma já terá repercussões positivas nas expectativas, haverá antecipação de investimento na percepção de que as empresas vão ficar mais competitivas, que seus mercados podem se ampliar. Então, e no curto prazo, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos pode provocar, deve provocar, já está provocando uma redução do ritmo de atração de investimento pelos países emergentes, como costuma acontecer em ciclos monetários desse tipo. Muito bem, no frontoméstico, eu acho que o grande desafio é de natureza fiscal, e deixo-me repetir, agravada com essas promessas do Lula, em grande parte irresponsáveis. São propostas mal pensadas sem avaliar suas consequências. Além da parte fiscal, o Lula ameaçou intervir no mercado internacional de carne para sobrar mais produto para o mercado doméstico. É inacreditável um líder político que fala essa bobagem no Brasil, isso é dos anos 70, 80, quando o Brasil tinha uma inflação subindo e você podia fazer limitações à capacidade de exportar para que sobrasse mais produto para aumentar a oferta doméstica. Você imagina, hoje é um mundo diferente, o Brasil está integrado e se beneficia de participar das cadeias mundiais de comércio. Tem contratos de longo prazo, imagina os frigoríficos, como é que vão fazer se o Lula no governo suspender a exportação de carne? Realmente, tudo isso vai ter que ser revisto. Eu estou torcendo, Zé Massa, para que tudo isso tenha sido discurso de campanha, se não, como diz o Amino Fraga, nós vamos para o Brejo. E no caso específico da situação fiscal no Brasil, eu acho que a gravidade está na rigidez orçamentária. Nós temos 93% dos gastos do governo federal, gastos primários do governo federal, caracterizados por despesas permanentes, imutáveis, que só fazem crescer. Daqui a pouco vai ser 95%, provavelmente em 2023, 2024. Imagina, nenhum país é viável se o governo central dispuser de apenas 5% do seu orçamento, que é a principal lei econômica do país, através de qual existe o exercício das políticas públicas fundamentais para o crescimento, para a redução da pobreza, da desigualdade, e assim por diante. Então, esse é o grande desafio. E só para lembrar, esses gastos obrigatórios estão caracterizados por cinco grupos de despesas, pessoal, previdência, saúde, educação e gastos sociais, particularmente os de transferência de renda para os segmentos menos favorecidos da população. Ou seja, você precisa de uma liderança transformadora, com capacidade de mobilizar o país para aceitar uma discussão da natureza imutável desses gastos. Mas não é fácil, porque o pessoal tem direito adquirido, no Brasil, o servidor público adquirir direito, ainda que seja de forma ilegítima, através de pressões corporativistas, ninguém discutirá a inconveniência ou a impossibilidade de reduzir remuneração nominal de aposentados e pensionistas. Saúde e educação, a sociedade brasileira não compra a ideia de que esses gastos devem ser reduzidos. Pelo contrário, a corporação da educação entrou no novo à fase de pressão. Eles agora estão reivindicando que o gasto per capita em educação no Brasil seja igual aos países ricos. Imagina que maluquice! Se você tomar por base os americanos, a renda per capita americana neste ano, segundo me levantou um estagiário da tendência, vai ser nove vezes a brasileira. Há uns cinco anos, até lá, cinco. Nove vezes. Se você considerar que o Brasil gasta 6,3% do PIB em educação, nós estamos falando que o gasto em educação seria quase 57% do PIB. Se você considerar que a carga tributária é de 32%, dá a ideia dessa maluquice que as pessoas estão defendendo. A deputada Tabata Maral fez um artigo veemente defendendo essa ideia. Como é que essa corporação, que tem grande poder de mobilização da sociedade, de vender o seu peixe, vai aceitar, vamos dizer, uma estagnação do gasto obrigatório em educação por algum tempo. E isso, em algum momento, vai ter que ser feito. Primeiro, para eliminar essa vinculação de recursos de impostos à educação, isso é uma forma primitiva de definir prioridade, é geradora de grandes desperdícios. Eu conheço municípios no Brasil em que as escolas têm três alunos só do curso fundamental, mas ela tem que gastar 25% de sua arrecadação de impostos em educação. Aí ela começa a inventar, pinta a escola três, quatro vezes por ano, promove a oferta de transporte gratuito para todo mundo, e isso gera uma grande ineficiência. Então, isso vai ter que ser repensado. Eu não vejo o presidente Lula com a capacidade de produzir essa transformação. E aí, eu diria, talvez um pouco mais pessimista do que o Zé Márcio, nós temos um encontro marcado com uma realidade. a hora da verdade na questão fiscal está chegando. Nós estamos adiando esse encontro desde 1988, em que a Constituição, de forma legítima, os seus membros acharam que seria a hora de acabar a pobreza e a educação. Só que fizeram isso com gasto público, enquanto a China reduziu a pobreza deles, com reformas para o mercado, que aumentaram a eficiência, a produtividade, a competitividade e uma grande integração à economia mundial. Aqui, a gente fez um aumento substancial do gasto. Os gastos previdenciários, que eram 4% do PIB em 1987, ou 114% do PIB este ano. O Brasil gasta em previdência proporcionadamente tanto quanto à Itália. A Itália tem o dobro dos idosos do Brasil, o último número que eu vi, e é um país rico. E como costuma lembrar o Zé Mácio e o Paz Barros, esses gastos foram direcionados especificamente para os idosos. Quando deveriam ter sido assim justificados em favor das crianças? Eu vi um tempo atrás, não sei se isso não está atualizado, eu vi do Zé Mácio, um dos seus excelentes artigos, mostrando que os idosos representam 9 a 10% da população, os idosos pobres, enquanto as crianças pobres representam 40% da população. Então, há um direcionamento inadequado do gasto social no Brasil, decorrente da Constituição, e depois espiorou com o aumento real do salário mínimo, o salário mínimo aumentou nos governos tucanos e petistas 170% em termos reais, isto é, acima da inflação. E como o salário mínimo indexa 3 de cada benefício presidenciário, os gastos da previdência explodiram, e estão ficando incompatíveis com o estágio de desenvolvimento do país. Realmente, em algum momento nós vamos ter um encontro para resolver esse problema. Quer dizer, se o Lula não conseguir mobilizar a sociedade em torno desses temas delicados, eu acho que nós vamos ter uma crise. A questão é, o Brasil sobrevive a uma crise desse tipo? Eu diria que sim. primeiro porque nós temos condições estruturais talvez invejáveis para os participadores latino-americanos, temos instituições sólidas que passaram no teste agora dos ataques que sofreram, nós temos um agronegócio, um setor mineral muito competitivo, eles contribuíram para uma mudança estrutural no comércio brasileiro, o Brasil se tornou superavitário na balança comercial, aqui e acolá no balanço de pagamentos, nós temos os fatores que geravam crise no passado, que eram crise bancária e crise de balanço de pagamento, estão fora do radar, o Brasil tem um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, muito bem regulado, muito bem capitalizado e o seu componente, o mercado de capital está se transformando na grande fonte de financiamento de longo prazo, depois que mudaram a taxa de juros de longo prazo, eu me lembro que o Zé Maço advogava esse tipo de mudança, ele deve ter participado das discussões que levaram a isso, a criação da TLP fez despertar o mercado de capitais vigorosos que já responde por mais de 20% da oferta de crédito no Brasil, está se tornando cada vez mais a grande fonte de financiamento de longo prazo no país, que vai transformar o BNDES cada vez mais num papel histórico que ele devia dizer ser, que é o de suprir falhas de mercado, financiar atividades que não são atrativas para o setor privado, isso é uma revolução que está acontecendo no Brasil, isso vai gerar mudanças estruturais importantes, temos um estoque grande de, como é que eu diria, os unicórnios, o Brasil é o país que tem mais unicórnios que são aquelas startups que atingem o valor de mercado de um bilhão de dólares, eu selecionei também umas 20 a 30 empresas brasileiras que sobreviveram às diversas crises, existem há mais de ano, mais de 20 anos, faturam mais de um bilhão por ano, e elas são campeões, são novamente de classe mundial, algumas eram estatais, por exemplo, a Embraer, a Embraer agora a principal produtora de jatos de até 150 lugares, venceu as subsidiárias da BOEG e da E-BAS, a Vale do Rio Doce se transformou na quinta maior mineradora do mundo, temos a WEG, que é uma produtora de motores, que é uma área sofisticada, presente em quase todos os continentes, eu desafio às vezes os públicos que me ouvem mencionando duas empresas, alguém já ouviu falar numa empresa chamada Duas Rodas, garanto que não é uma empresa que fabrica bicicletas, é uma empresa fundada por alemães no interior de Santa Catarina e Jaraguá do Sul e se transformou na maior produtora da América Latina de sabores e outros ingredientes para adoçar, para temperar e assim por diante, tem fábricas em vários países da América Latina, está presente nos Estados Unidos com a unidade de produção por lá, outra empresa que eu costumo mencionar é a empresa de Fortaleza que produz paz para energia eólica e é uma tecnologia super sofisticada, essa empresa exporta para toda a América Latina, exporta, já está exportando para o Israel, que é muito competitivo nessa área de energia eólica e são empresas, por que elas sobreviveram? Porque elas são bem administradas, elas são bem geridas, elas sabem navegar em momentos de dificuldade, de proteger o caixa, de pensar mais adequadamente os investimentos que vão fazer, de modo que eu acho que o Brasil, se vier essa crise, espero que não venha, espero que o Lula se revele o estadista que ele não foi até agora nesse campo fiscal e nos livre desse encontro marcado com uma grande crise fiscal. E aí nós teremos, a partir de 2026, espero uma renovação de lideranças, aquela safra de líderes que promoveu a abertura democrática brasileira, a transição do regime militar para o regime civil, o Tancredo, Ulisses, Maru Covas, Franco Montoro, Jorge Borrause, Marco Maciel, Marco Palmeira, desculpa, Guilherme Palmeira, Lula, Fernando Henrique, enfim, essa geração está chegando ao seu fim, outra não surgiu nesse período da mesma qualidade, mas ela começa a surgir e essa eleição revelou quatro figuras que podem se tornar líderes renovantes nesse processo de renovação, que são a Simone Tebet, a grande surpresa dessas eleições, o Zema em Minas Gerais, o Tassísio Freitas de São Paulo, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Essa renovação de liderança poderá coincidir com o amadurecimento da sociedade, as crises produzem amadurecimento, aumento do consenso para, por exemplo, apoiar a privatização de empresas estatais, não há nenhuma justificativa de natureza histórica, econômica, política, social, para o Brasil ter empresa estatal. Empresas estatais se justificaram numa época, a partir do século XIX, para suprir falha de mercado. no momento em que o setor privado tem condições de investir, de assumir isso nessas áreas, isso tem que, o Estado tem que se afastar, o Japão fez isso no final do século XIX, a Europa nos anos 80, o Brasil 40 anos depois ainda tem um grupo que chega ao poder achando que o Banco do Brasil, a Petrobras, etc., são instrumentos para o desenvolvimento nacional, não são, eles supriram falha de mercado no tempo, não se justificam mais hoje. Por exemplo, o Banco do Brasil, casa a que pertenço, que em minha carreira no Banco do Brasil, o Banco do Brasil é um animal diferente, ele é, o governo é apenas a sonista dele, mas o Banco do Brasil ele é competitivo no mercado bancário e de capitais, mercado financeiro como um todo, e o Banco do Brasil em algum momento vai ter que ser privatizado, é bom para ele, é bom para os seus funcionários, é bom para o país, até porque a privatização do Banco do Brasil vai obrigar a sua transferência para São Paulo, os clusters de mercado financeiro se localizam em uma ou duas praças, no Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro numa certa área, sobretudo a área do mercado de capitais, e todo mundo é assim, o mercado financeiro está concentrado em Londres, no Reino Unido, em Zurich, na Suíça, em Paris, na França, em Frankfurt, na Alemanha, nos Estados Unidos em três praças, basicamente, Nova York, Los Angeles, e São Francisco, vai ser aqui, é Rio e São Paulo, não tem como fugir disso, esse amadurecimento pode fazer, renascer um país com uma renovada expectativa de que ele não possa um dia ficar rico, não como está hoje, o Brasil está concorrendo, desculpa, crescendo há 40 anos abaixo da média dos seus pares na América do Sul, há 20 anos abaixo dos mercados emergentes, e há cinco anos abaixo dos países ricos, e essa situação tem que ser revertida. Portanto, embora os desafios sejam enormes, a dificuldade de enfrentá-los adequadamente seja muito grande, eu continuo alimentando o meu otimismo em relação às expectativas para o futuro da economia brasileira. Mas não nos esqueçamos, e aí, eu e Zé Vasco, coincidimos, teremos um quadrênio muito difícil, particularmente se o Lula tentar cumprir todas as suas promessas de campanha. É isso. Raul, infelizmente eu vou ter que sair. Desculpe a todos, mas eu... Muito obrigado. Até logo. Muito obrigado, Marcos. Eu tenho umas coisas para você, eu peço que você depois veja a gravação deste evento no YouTube, Fórum Nacional Ináe, ok? Ok, está bem. Aí você acessará o que eu vou comentar no que você falou. Está bom? Ok, perfeito. Muito obrigado. Depois a gente é de contato. Um abraço. Está bom. Maio, você ainda vai conseguir ficar algum tempo? Bom, Maio sumiu ali, não sei se ele vai falar alguma coisa. Maio, você está me ouvindo? É, o Maio caiu. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, eu vou perguntar ao Adicélio e ao Edilberto, nós temos aqui dois caminhos possíveis. Um, eu reajo ao que os dois falaram até agora e vocês, se puderem e quiserem ouvir logo o que eu tenho a dizer, esperam, ou, se vocês preferirem, coisa boa de estar entre amigos é isso. E com pessoas que têm muito o que falar, vocês podem falar e eu deixo para falar no final. Depois isso vai ficar gravado, de qualquer maneira, só não vai dar para debater, se não ficar aqui, mas depois poderá fazer isso comigo. O que vocês preferem? Adicélio, você quer falar, você disse que tinha algum problema de tempo? Eu tenho ainda mais algum tempo, acho que seria, de minha parte, eu até gostaria de ouvir o professor e a partir da reação do professor a gente fazer alguns comentários sobre a contribuição do Tribunal de Contas ou dos Tribunais de Contas nesse processo, mas também estou aberto a uma outra sugestão aí do professor Edilberto, a quem aproveito para cumprimentar. Pois é, o Edilberto deve ter muito tempo porque ele demorou a vir, ele já deve ter usado o tempo para o que ele... Ele usou antes, não é? Usou antes. É, mas você, Adicélio, tem razão, eu quero falar um pouco sobre o que eu acho que é o papel do setor público, principalmente o setor público subnacional, que é o caso dos dois exemplos de vocês. Adicélio é presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o Edilberto é o futuro presidente do Tribunal de Contas do Ceará. Por enquanto, ele é conselheiro. Mas já foi presidente de uma vez. Já foi. Raul, eu, enfim, sigo o líder, aliás, cumprimento Raul, cumprimento Adicélio, não sei se o doutor Marius já está aí, parabéns. Realmente, eu estou no meio do evento aqui no Rio de Janeiro, da INCOSAI, tive que sair para vir para cá. Então, realmente, estou com pouco tempo, mas claro que você comanda e, se você achar melhor, não sei quanto tempo você vai falar, realmente eu teria mais um tempo. Mas eu acho, como eu... Ótimo. Eu tenho uma posição diferente dos outros dois, eu acho que isso vai ajudar depois, não só para vocês, como para as pessoas que estão participando participando no chat, que vão querer fazer perguntas, eu vou pedir, então, a meu filho, o Raul Veloso Filho, que me ajuda neste fórum, a colocar a minha apresentação, se ele puder fazer isso agora. Se não, bom, já está aí. Eu queria chamar, não sei por que o Zé Márcio não defendeu o teto de gastos, talvez ele tenha percebido o que eu já tinha percebido, ele costumava defender o teto de gastos. Eu estou, minha apresentação começa dizendo, fazendo essa colocação, por que o teto de gastos não funciona, especialmente no curto prazo e o que fazer. Por que eu acho que isso é importante? Eu esperava que o Zé Márcio tivesse falado. Por que isso é importante? é porque quando se fala em política de ajuste fiscal, não foi o caso do Maílson, as pessoas costumam defender o teto de gastos. E ele está na ordem do dia, porque muita coisa que se tem falado aí é no sentido de discutir um eventual rompimento do teto, que é que o gasto cresça mais do que a taxa de inflação. e é óbvio que, diante do que o Maílson e o Zé Márcio falaram antes, isso se coaduna um pouco com a preocupação deles sobre a evolução da questão fiscal. O que fazer? É onde eu quero terminar. Mas, antes de chegar no que fazer, eu queria chamar a atenção para um outro ponto que não é mencionado em geral nos debates sobre as perspectivas macroeconômicas, é com a evolução de duas variáveis chave nos últimos tempos que a gente não pode perder de vista. E eu queria mostrar, eu não sei se a turma aí do apoio vai conseguir inserir um slide, já conseguiu inserir um slide que eu pedi que fosse inserido, que é para mostrar esse ponto que só surgiu na minha cabeça depois de ouvir o Zé Márcio e o Maílson. Vamos ver se eu consigo pular para o último slide. Este é o último, era o último, é o último se for colocado o slide que eu mandei há pouco. Não vai dar, está sendo dito que estou sabendo que não vai dar, mas aí eu vou voltar para o primeiro e antes vou dizer o que é que estava naquele slide. Está bom aí? Segura um pouco aí. O que estava no slide que não vai dar para mostrar, porque veio de última hora. Depois eu posso enviar a quem quiser este slide, porque eu acho ele muito importante pelo seguinte, porque ele mostra um resultado que as pessoas não costumam mostrar nem falar sobre ele, que é o fato de que nos últimos anos, vários anos, a despesa previdenciária, não só da União e dentro da União, no INSS, no regime próprio, mas também nos Estados, e aí se enquadra no caso do Adicélio e do Edilberto, e posteriormente nos municípios, ela disparou. Esse é um fato novo, que por mais que eu tenha repetido por onde eu ando, eu percebo que as pessoas não estão entendendo a importância disso. É que como é um item que pesa muito nos gastos, ele tendo disparado, ele reduz muito o espaço que fica para a variável de ajuste principal, que é o investimento em infraestrutura. Isso é um problema a mais que nem o Maílson nem o Zé Márcio mencionaram, mas eu acho que vale a pena eu mencionar agora, que é para dar o seguinte recado. Nós estamos numa situação de desabada dos investimentos, que eu gostaria de ter podido mostrar no gráfico, onde o investimento público em infraestrutura do final dos anos 80 para hoje cai em percentagem do PIB nove vezes. Eu estou falando de uma queda de 5,4% do PIB para 0,6% do PIB. Nove vezes. Em percentagem do PIB não há forma mais precisa de medir. Isso significa que esta queda, primeiro, ela tem de ser responsável pela explicação de parte da queda da taxa de crescimento da economia. O Zé Márcio começou falando da melhora que houve nos últimos anos, mas se a gente pega os últimos oito anos, a taxa média de crescimento do PIB, conforme medido pelo Banco Central, foi de menos 0,6% ao ano. Ou seja, nós estamos numa trajetória de queda do crescimento do PIB e este, um gráfico que eu poderia também mostrar e posso enviar para quem me solicitar, mostra a curva da taxa de crescimento do PIB colada na curva da queda da taxa de investimento em infraestrutura. Não ia ser outra coisa. ou seja, o que nós estamos tendo por trás que precisa ser revelado e mostrado é a queda da taxa de crescimento do PIB de forma minimamente associada à queda da taxa de investimento em infraestrutura. Isso significa que nós temos de olhar com muita atenção para o gasto previdenciário e aí é por isso que eu venho seguidamente defendendo o que... Opa, chegou o gráfico. Era isso que eu queria mostrar. É o verdadeiro milagre da tecnologia. O gráfico que não ia poder aparecer, apareceu. Pois bem, o que é que esse gráfico está mostrando? O gráfico de baixo, o da linha negra, vocês veem ele cair no final dos anos 80 de 5,1% do PIB para 2022, projeção, 0,6% do PIB, simultaneamente com a disparada do crescimento daqueles gráficos coloridos à direita, que como eu não tenho os anos todos, eu peguei de 2006 para cá, vocês podem ver o crescimento do gasto previdenciário dos municípios, média de 12,5% ao ano a preços constantes, tudo a preços constantes. Estado, 5,9%, regime geral de previdência, 5,1%, regime previdenciário de servidores da União, 3,1%, a média do PIB no período 2006, 2021, 1,6% ao ano. Ou seja, tivemos uma disparada do crescimento dos gastos previdenciários simultaneamente com a desabada dos investimentos em infraestrutura medidos em percentais do PIB. Uma pena que não deu para eu puxar o gráfico que eu sempre carrego, que mostra a taxa de crescimento do PIB, grudada nesse gráfico da taxa de investimento, que é o gráfico negro. Ou seja, está aí claramente uma peça importante do diagnóstico que nós precisamos acrescentar discussões. Por quê? Porque tem havido alguma reforma, tem havido um esforço específico de equacionamento desses déficits previdenciários, mas esse é um assunto de todo o país, não é só da União, é União, Estados e Municípios. Nós temos muitos municípios em dificuldades, Estados em dificuldades, e isso significa que, sem atacar esse problema, nós vamos ter dificuldade de retomar os investimentos públicos. E o outro gráfico que eu queria mostrar é onde eu coloco esse gráfico da taxa de investimento público em infraestrutura com o investimento privado, que o Maiúcio vai querer ouvir, certamente. A taxa de investimento privado nesse período todo oscilou em torno de 1,1% do PIB, nada mais, nada menos. O investimento privado travado em 1,1% do PIB e o público desabando dessa forma, o que significa que ele não é no Brasil um substituto perfeito para o investimento público. Os dois são complementares. Nós teremos de encarar essa situação e buscar uma solução que permita reverter esse quadro de disparada dos investimentos em infraestrutura. disparada do déficit previdenciário, que é disso que estou falando, coincidentemente com a queda dos investimentos e a queda da taxa de crescimento do PIB. Ela pode reagir durante alguns anos, depois, num período longo, fica lá. Aí eu volto para o primeiro gráfico, que ele vai trazer uma informação importante, que vai ligar na questão de curto prazo que eu havia colocado no título. Próximo, por favor, que é o seguinte, o que acontece? Isso vai, certamente, complementar aquilo que o Maílson falou antes. Claro, complementar, nunca substituir. O Maílson fala coisas só relevantes. As minhas tentam ser, Maílson, mas ainda estou longe de chegar e dizer na sua idade, que aí não é muito gentil de minha parte, porque acho que temos mais ou menos a mesma idade. Mas a idade na sabedoria, porque você falou muita coisa sábia hoje que só uma pessoa que teve a sua experiência consegue ver. Eu, aqui do meu canto, neste fórum, com os amigos como vocês, o que eu queria chamar a atenção é que essa história, e aí eu vou ligar na discussão que é mais do Zé Márcio, do teto de gastos, é uma questão realmente complicada que nós temos de rapidamente abandonar e buscar um outro caminho. O teto de gastos, que é uma exigência que veio lá em 2017, de que os gastos da União cresçam junto com a inflação, ele nasceu semi-morto. Por quê? Porque, vejam vocês, peguei os dados de 2018 que o Maílson vai gostar de ter e levar, porque eu levei muito tempo para levantar isso, não foi no início de 2018, eu mostro primeiro que os gastos obrigatórios, o Maílson citou esses gastos, quase ninguém fala neles e ele é muito importante, eles pesavam em 2018 92,9% do total gasto. Os gastos obrigatórios têm dentro deles o que eu chamo a grande folha no miolo dessa pizza à direita, onde 43,6% é previdência e 19,3% é assistência social, coisas que o Maílson mencionou. isso tudo soma 75,6%. É uma grande folha de pagamento super, hiper, rígida. Claro, se eu somar o pessoal ativo, que é o pedaço da pizza meio cor de café com leite, você bota mais 12,7% naquele pedaço à esquerda. se eu somar esse 12,7% com 75,6%, nós vamos chegar a algo como 89% ou coisa assim, que é o que eu chamo a grande folha de pagamento. Quer dizer o quê? O gasto à união é uma folha de pagamento gigantesca, hiper rígida, porque quem está lá aposentados da Previdência e do regime próprio dos servidores, cujo gasto eu mostrei no gráfico anterior. Como eles subiram, como vem subindo de 2006 para cá, claro, houve reforma importante, mas precisa ter muito mais. Aí, além da Previdência, você tem a folha de benefícios assistenciais que hoje se tornou gigantesca. É em cima dessa que a história do salário mínimo vai incidir nessa folha aí. E depois tem o pessoal que também é um item bastante rígido. Tirando esses três itens, o que fica? Educação, 2,7% do total, quem vai mexer na vinculação de educação neste país? Eu mexi quando dei a ideia ao Fernando Henrique, em 1994, de criar o Fundo de Estabilização, que eu chamei inicialmente assim, que tirava 20% de todas as receitas vinculadas e criava o que foi chamado Fundo Social de Emergência, e hoje se chama DRU, que é um fundo que você pode redirecionar alguma coisa das receitas vinculadas, como a de educação ou a de saúde. Mas vejam, alguma coisa mínima, porque são segmentos, tirando o caso dos municípios do Maílson, que é muito difícil você mexer. Bom, os casos do município do Maílson, é muito difícil de mexer, mas eu digo pela lógica, deveria mexer. Em saúde, eu tenho dúvidas se dá para mexer de qualquer forma. No final, ainda sobraram aqui despesas obrigatórias pulverizadas, somando 6,4% do total. Mas vejam vocês como é que eu vou acreditar que em cima de uma estrutura dessa, eu estabeleço a regra, ainda hoje só se fala em teto, de que o gasto da União cresça pela taxa de inflação se eu não consigo mexer na maioria dos itens que estão lá. Eu estou falando de 93% arredondando. Bom, do lado esquerdo estão os gastos discricionários que complementam aqui. Olhem a dimensão dos gastos discricionários, que é onde, em tese, você pode mexer. Quer se resolver o problema do país ajustando os gastos discricionários, que em 2018, na União, eram 7,1% do total. Sendo 2,8% do investimento, está... Óbvio que isso aí tudo está caminhando para zero. Cada ano que eu fizer, de 2018 para cá, esses pedaços dessa mini pizza, esses dois pedaços vão ser, obviamente, menores. Por quê? Com toda a razão e até em relação a um tema que está sendo muito debatido. Porque o Executivo tem de barganhar com o Centrão, vocês sabem o que é o Centrão, é o conjunto de forças políticas do Congresso que manda no país, tem de negociar com eles algum tipo de medida, e no caso é uma emenda constitucional, por isso é que é mais complicado essa história de teto, porque como o teto foi criado por uma emenda constitucional, você vai ter de fazer, aprovar no Congresso, com o coro difícil que é, uma emenda constitucional para liberar o teto de fazer o que nunca daria para fazer de qualquer maneira, por causa do peso do gasto obrigatório. Pois bem, o que é que o governo hoje tem de fazer? Ele tem de chegar, o que é que o Bolsonaro fez ao longo desses quatro anos? Sabe quanto o Bolsonaro aprovou de PEC, de retirar gasto da obrigatoriedade de cumprir o teto? Quatro PECs totalizando mais de 200 bilhões de reais, isso feito pelo Paulo Guedes, que é o paladino do movimento liberal no país. Em troca do quê? O Arthur Lira deu isso de graça para ele? E os demais membros do Centrão? Sabe quanto custou isso em cada ano? Aí aonde? Nos demais discricionários. Eles foram lá e disseram, desses 4,3%, eu quero mais ou menos metade para a gente fazer o que quiser, sem dizer para ninguém o que vai fazer, que é o orçamento secreto. Ou seja, olha que situação é essa. O país, no fundo, tem se concentrado em checar que o teto não vai dar certo, e isso o Bolsonaro e o Paulo Guedes enganar. Foi bem, teve uma ligeira interrupção, eu vou pedir desculpa, eu não sei o que ouro, mas aí, o que é que eu estava dizendo? A única coisa que se faz hoje em dia é discutir essa história. Tem teto? Vai cumprir? vai ter de fazer PEC? Quanto vai custar essa PEC? Foi bem, a PEC custa mais ou menos o que significa de liberar do teto. 40 bilhões de reais por ano, é isso. Esses 40 bilhões saem daqueles 4,3% que ninguém sabe para onde esse dinheiro vai, como vai. Uma boa parte dele é o que se chama orçamento secreto. Então, vejam, eu não vejo outra palavra a não ser usar uma palavra não muito simpática que eu chamo, vou dizer aqui, que se chama esculhambação. Isso, para mim, é um esculhambação, o que está acontecendo. O governo Bolsonaro, todo puro, com o Paulo Guedes, todo liberal, entrou nessa grande farsa que é liberar o teto no que diz respeito a 200 bilhões de reais ou mais nesses quatro anos de mandato e, depois, esses quatro, além disso, teve de redirecionar o pedacinho discricionário, gente, para o Congresso, por sua liderança do Centrão, fazer o que quiserem. como que vai sobrar alguma coisa do orçamento discricionário para quem é relevante? O investimento é só 2,8% e está dentro daquela conta que eu mostrei naquele gráfico anterior lá no chão. Então, como que agora eu vejo aí o tiroteio em cima do novo governo? Eu não tenho nada por que defender o novo governo a não ser rezar para que ele seja melhor do que os anteriores. Mas o que acontece? Como que o novo governo que fez lá as suas promessas eleitorais para competir com as do que estava aí, será que o Lula conseguia ser eleito sem prometer algo comparável ao que o Bolsonaro e o Paulo Guedes prometeram? Porque um não faria sem o outro viabilizar estruturalmente as mudanças coisas que seriam necessárias. Não sei, acho muito difícil. Mas, é claro que, em campanha, as coisas não vão tão fundo como eu fui aqui. Aliás, eu acho que ninguém tem ido a tão fundo como eu fui, seja na primeira parte da Previdência. Está ali aquele bloco azul, que é o que está crescendo, que nós temos de equacionar com o tempo. Não se faz isso rapidamente. Aí eu vou para o último slide, porque nós já estamos avançando no tempo. Eu acho que de uma lista que eu comecei a fazer, do que é que se tem de fazer para ser minimamente prático, um, retirar os investimentos do teto de gasto. Sinceramente, aquele pedacinho que nós vimos ali, se você sujeita ele ao teto de gasto, aí acabou. Não tem por que sujeitar investimento a teto de gasto. Dois, considerar apenas os déficits previdenciários no cômputo do teto e nunca os gastos em si, tendo por trás um esforço de equacionamento desses déficits no médio prazo, segundo metodologia conhecida. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso colocar os gastos em valores absolutos no teto e pedir para que ele só cresça um certo percentual quando, primeiro, ninguém controla a evolução da despesa previdenciária que vocês viram nos gráficos que eu mostrei. No momento, elas estão disparando há muito tempo, mas, mais do que isso, o que importa é levar em conta também o esforço de equacionamento que seja feito. e aí é um estímulo a mais do que está sendo feito. Meus queridos companheiros Adicela e Edilberto sabem muito bem como eu tenho me interessado nesse assunto de equacionamento previdenciário em todos os níveis de governo. Eles são pessoalmente envolvidos com isso, cada um nos seus estados. e o que a gente tem de olhar é o déficit, não é o gasto. Porque, de repente, você identifica uma receita na montagem de um fundo de previdência. Há exemplos do que o Banco do Brasil fez com a Previ lá atrás. Você equaciona o déficit, coloca lá uma receita que não existe hoje, eu vou considerar o gasto menos essa receita ou o gasto em termos absolutos. é óbvio que eu tenho de computar o efeito do esforço de ajuste que estiver sendo feito. Os estados, alguns, estão também envolvidos nessa história de teto. E, por último, retirar da apuração do teto toda a despesa financiada com receita diretamente arrecadada. Tem de tirar a parte da despesa que é financiada com receita diretamente arrecadada, porque não é tributo, quem me chamou a atenção para isso foi o ilustre amigo Leonardo Rolim, que foi presidente do INSS recentemente, e me disse, olha, o que o INSS tem feito esforço para gerar receita que eles arrecadam diretamente e que está sendo usado para pagar parte do gasto, parte relevante do gasto, no Estado, no gibi. e isso não pode entrar nesse composto. Isso aí é para dar um exemplo, três itens que são importantes para a gente colocar nessa discussão do teto, que ninguém coloca, e tem vários outros, eu não pude colocar mais aqui hoje, mas é para dizer para vocês que nós temos uma senhora tarefa pela frente e agora no fundo a discussão que está havendo é o seguinte, o Centrão está já começando a se reunir com o novo governo para dizer qual é o preço que ele vai cobrar para liberar o governo Lula de cumprir o teto através de uma nova emenda constitucional. É brincadeira, é isso que se percebe nas entrelinhas. Eu não vejo como pessoas que estão entrando agora e que tenham a experiência do novo time como Wellington Dias governador ex-governador do Piauí e o próprio Lula e outras pessoas que vão cair nessa esparrela de fazer coisas apenas para pagar uma mudança que sirva para se livrar de uma exigência maluca que não era para estar aí mais desde o início mas continua sendo defendida por pessoas que infelizmente não tem por que estar defendendo isso. Eu acho que é porque as pessoas não conhecem o assunto só pode ser porque defender o teto assim. Bom, tendo dito isso eu espero ter contribuído não é muito o meu papel aqui mas esse é o meu tema eu tenho de falar sobre ele e agora eu vou passar para o Adicélio porque também nosso tempo não é infinito e depois foi a Dilberto para eles comentarem em cima disso. No final o Maíl certamente se tiver tempo quererá comentar alguma coisa. Perfeito. Obrigado professor Raul Veloso quero cumprimentar o professor e ministro Maio Stanobre ex-ministro José Márcio agradecer o convite feito pelo amigo cumprimentar o conselheiro Edilberto presidente do Instituto Rui Barbosa Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas e falar um pouco sobre o papel dos Tribunais de Contas por mais que nós sejamos um sistema Tribunais de Contas formados por 23 Tribunais de Contas do país Tribunais de Contas da União e Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios ainda temos no nosso sistema ainda muitas assimetrias de forma que é complicado falar um pouco sobre como o sistema atua já que há muita assimetria dentro dos tribunais de contas dentro do sistema temos entidades que contribuem para cumprir ou equacionar essas assimetrias essa compreensão heterogênea na forma da atuação como é o caso do Instituto do Ibarbosa que eu já assistei o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas entidade da qual sou vice-presidente o Atricom Associação dos Tribunais de Contas que eu também sou vice-presidente enfim mas de qualquer forma ainda temos uma heterogeneidade na atuação e de forma que eu vou falar um pouco sobre como o Tribunal de Contas de Santa Catarina tem atuado e qual a nossa visão a respeito do controle das contas públicas e tenho certeza que é compartilhada essa visão é compartilhada por muitos tribunais de contas do nosso Brasil bom nós temos nos preocupado cada vez mais em superar aquela acepção meramente aritmética do termo contas que acompanha a denominação da nossa instituição desde suas origens e buscado explorar de maneira mais completa todo aquele potencial que o mandato constitucional nos otorgou principalmente quando fala que a nossa fiscalização não deve ser apenas mas sim deverá levar em conta questões de legitimidade de eficiência eficácia e questões operacionais da atuação dos entes estatais do poder público em geral aliado a isso acho que temos nos preocupado também em ter um controle menos retrospectivo e mais prospectivo mais concomitante e com olhar para frente nesse contexto o que nós temos um tribunal de contas que procura se converter cada vez mais num tribunal da governança pública exercendo controle de maneira concomitante dialogando com o gestor e colocando no centro de seu foco de atuação os grandes temas que impactam as contas públicas e que foram trazidos aqui pelos amigos no fim da manhã e tarde de hoje início de tarde de hoje questões que dizem respeito à economia e que impactam as contas públicas os tribunais de contas devem debater e trazer para o centro de debate não tendo a pretensão de ser o senhor da razão mas de fomentar a discussão e buscar soluções como é que a gente pode no meio da análise das contas públicas fomentar um investimento público tão importante como é que a gente enfrenta gargalos de infraestrutura num cenário onde há disputas pela alocação do orçamento público entre diversos atores da sociedade e atores institucionais então acho que esse é o papel do controle público mais moderno e mais concentrante com a nossa realidade aquele controle meramente quantitativo da ótica fiscal ou como trouxe o ministro Maílson da Nóviga uma crítica que eu também comumo daqueles limites constitucionais da educação e da saúde que terminam vinculando as receitas públicas e com isso cada vez mais propiciando um espaço menor para investimento eu acho que de certa forma ele está superado a gente tem que caminhar num controle cada vez mais de eficiência e eficácia ou seja um controle de resultado das ações estatais e das políticas públicas esse é um movimento por exemplo que aconteceu na grande reforma constitucional da França em 2008 o berço da nossa jurisdição de contos é justamente na França na França Napoleão Bonaparte quando surgiu a curda e contos francesa e um controle eminentemente formalista que é muito da nossa herança latina um controle formalista então lá houve essa guinada colocando e posicionando a corte de contos francesa entre o legislativo e o executivo para que? para avaliar e controlar políticas públicas auxiliando esses dois atores importantes da nossa sociedade o poder executivo e o poder legislativo e esse movimento a gente pode fazer aqui sem necessidade de uma reforma constitucional como foi feito na França o mandato constitucional que a gente já tem nos propicia isso o que nós temos que fazer é assumir cada vez mais esse papel e debater trazer um pouco de racionalidade para esse debate que fica muitas vezes contaminado como vocês trouxeram e demonstraram aqui por questões eminentemente políticas é claro que a decisão final vai ser do ente político mas os tribunais de contos como órgão técnico e político também ele pode participar do debate e sugerir caminhos apontar debater enfim nesse cenário por exemplo a gente tem que debater a questão da desestatização aqui no nosso estado de Santa Catarina nós temos ainda somos um dos poucos estados da federação que temos uma companhia estatal ou melhor na sociedade economia mista de transmissão e geração de energia que é a Celeste qual o peso qual o papel do estado na sociedade qual o peso dele temos que ter uma companhia de energia elétrica não seria o caso de discutir uma desestatização e diminuir o papel o peso do estado ou a atuação dele em segmentos que não talvez deveríamos atuar a companhia de saneamento básico é uma companhia estatal aqui no estado nós temos também enfim temos que debater essas questões porque tudo isso impacta as contas públicas previdência pública temos que debater e discutir o quanto antes o equacionamento do déficit previdenciário nesse cenário superando essa visão meramente quantitativa de análise das contas públicas de controle seja ele retrospectivo ou prospectivo por exemplo ganha espaço a questão de debater políticas públicas por exemplo na área da educação a gente tem que cada vez mais se afastar da questão do mero cumprimento do mínimo funcional e focar na qualidade do gasto público da educação e aí a gente tem um trabalho que começou justamente no Instituto Rui Barbosa na gestão do antecessor do presidente Edberto que é o presidente Miola que hoje é presidente da Tricom que é um acompanhamento do plano nacional de educação onde a gente trabalha com vários índices cobrando os gestores públicos acerca da melhoria dos indicadores nessa área importante nessa política pública importantíssima para a nossa sociedade fugindo daquela análise meramente quantitativa do cumprimento do gasto mínimo com a educação e aí temos que avançar e fazer isso em outros segmentos como na saúde acho que o Edberto já antecipou que tem uma iniciativa nesse sentido também para a gente criar via Instituto Rui Barbosa uma atuação nesse sentido talvez ele possa falar melhor sobre isso mas o fato é professor Raul Veloso que dentro desse contexto dessa concepção de controle acho que os tribunais de contas tem que debater todos os temas que impactam de maneira relevante as contas públicas claro a gente tem que ter uma preocupação com a situação fiscal principalmente nesse cenário que foi colocado aqui pelo José Márcio que é um cenário de sensibilidade fiscal por parte do investidor investidor interno investidor estrangeiro ainda mais no cenário de competição globalizada por atração de investimentos cada vez mais o ministro Maílson falou isso aí o risco fiscal tem sido um componente decisivo por parte do gestor ou melhor do investidor na hora de alocar o seu investimento então as cortes de contas tem que também atuar para propiciar no âmbito da sua jurisdição um cenário estável ou um cenário atrativo de segurança fiscal por parte dos investidores de forma que a gente consiga atrair investimentos discutir as reformas reforma previdenciária a maneira como foi feita ficou muito aquinda aquela que deveria ser feita uma reforma que foi feita apenas na União deixou estados e municípios soltos para fazerem suas reformas enfim a gente não conseguiu avançar como deveria colocar outras reformas na pauta debater cobrar dialogar com o parlamento enfim com o executivo e com outros atores então é isso eu acho que a gente tem muito a avançar nessa parte agora a gente tem que mudar a filosofia a mentalidade do controle isso de certa forma a gente está tentando fazer aqui no nosso estado a questão do do teto de gasto acho que todas aquelas três sugestões são interessantes temos que analisar né principalmente quando a norma ela briga com a realidade a tendência de 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 quem vença essa disputa seja a realidade a norma ela perca né e essa exigência do teto de gasto ela ela como foi bem colocado pelo professor Raul Veloso ela ela briga com a nossa realidade e briga cada vez mais então era isso é enfim breves apontamentos aqui a partir da das provocações feitas na tarde de hoje e em função do adiantado da hora eu vou devolver a palavra ao professor Raul Veloso aí para comentar e para que a gente possa aprender aqui com o nosso próximo palestrante aí o professor Gilberto obrigado muito obrigado nada de sério você me foi apresentado pelo Edilberto que em seguida vai falar eu queria lhe dizer que eh suas contribuições aos nossos eventos tem sido fundamentais como esta de hoje e eu estou começando a desconfiar que eu vou aos poucos trocar o Edilberto por você na lista dos preferidos representantes os tribunais de contas Edilberto com a palavra porque nós temos pouco tempo para encerrar e você não falou ainda obrigado Raul boa tarde já comentar o ministro Maíra da Nóbrega pela bela exposição a gente sempre aprende com ele com os artigos com os livros com as falas palestras aprendi muito hoje também comentar o meu querido amigo Adicério amigo já de longa data Raul também que já amigo já de depo do IPEA mais de duas décadas então sempre um prazer falando desse fórum já falei algumas vezes já frequentei desde a época do ministro Reis Veloso sempre era um prazer renovado todas as vezes que tinha um fórum e falar um pouco Raul eu vou me concentrar nesse tema central de perspectivas da economia brasileira que é o tema que você claro que a partir do claro cada um olha o mundo do seu ponto de vista então vou olhar do ponto de vista de quem está no estado o estado do Ceará e ao mesmo tempo de quem está no Instituto Rui Barbosa que como o Edselio falou que a gente chama a casa do conhecimento dos tribunais de contas a gente faz muitos eventos muitas muitas publicações está sempre procurando participar do debate nacional de uma forma ou de outra então vou falar um pouco sobre isso o primeiro ponto que eu acho é um pouco assim olhar o Brasil de uma ótica de início positiva eu acho que a gente olhar assim que a gente tem muita coisa boa coisa interessante do Brasil a gente tem um pouco essa mania de reclamar mas o fato é que a gente olhar por exemplo olha instituições acho que o ministro Maio chamou a atenção disso as instituições brasileiras tem funcionado muito bem elas teve um verdadeiro teste de estresse agora nas eleições e elas resistiram bem as instituições a justiça eleitoral a justiça constitucional o lei judiciária de uma forma geral o congresso deu mal apesar de todas as críticas que recebe produziu muito uma produção legislativa intensa nos últimos anos tem uma nova lei de licitações tem um novo marco de saneamento básico tem uma lei do governo digital enfim uma série de leis que foram patrocinadas modernas leis afinadas como que tem mais moderno no mundo foi feito no Brasil ultimamente você tem um sistema educacional que claro precisa melhorar muito mas que está tudo montado desde o ensino fundamental a universalização do ensino fundamental até o ensino superior curso de pós-graduação de mestrado doutorado enfim alguns são referência internacional referência do mundo isso também é importante a gente não pode ignorar isso o sistema montado de pesquisa CAP, CNPQ enfim precisa melhorar muito claro mas o Brasil é bem melhor do que a média latino-americana dos pais vizinhos e pais de renda semelhante ao Brasil a gente é competitivo em várias áreas nessa área educacional o sistema de saúde brasileiro que merece precisa se ficar melhorar muito precisa se aperfeiçoar mas o fato é que o sistema de saúde que deu resposta eu vejo agora na pandemia muita gente descobriu o SUS deu respostas satisfatórias atendeu todo mundo e conseguiu dar resposta depois a vacinação também começou de forma atrapalhada o governo federal resistiu de início havia uma série de dúvidas mas depois veio o estado de São Paulo assumiu a liderança o governo de São Paulo assumiu a liderança fez a primeira vacina o governo federal não quis ficar para trás resolveu fazer também depois comprou as vacinas todas distribuiu os estados distribuíram para os municípios os municípios aplicaram funcionou todo mundo foi vacinado quem quis ser vacinado foi vacinado a cobertura foi muito ampla comparava dos países mais avançados do mundo então acho que o Brasil tem algumas coisas muito importantes agora o que precisa eu acho que o ponto aqui o que precisa que as nossas preocupações coisas que precisam melhorar muito no país acho que um ponto central que não pode descurar disso é o combate à pobreza esse é uma coisa a gente vê que anda todo mundo no Brasil inteiro eu tenho rodado o Brasil todo todos os estados a pobreza aumentou drasticamente nos últimos anos esse auxílio Brasil foi importante que a gente já já começa a ver diminuir nas ruas nos semáforos a quantidade de gente pedindo esmola com aquelas cartazes isso já precisou melhorar então esse tipo de política precisa ser permanente o combate à pobreza está na constituição não é um desejo de um governo está na constituição a reeducação da pobreza ela tem que ser realmente central a gente não pode tirar deixar isso de lado agora mesmo estou aqui no Tribunal de Constituição do Estado do Rio de Janeiro uma vista bonita mais atrás um campo que é o campo de Santana que é a Praça da República não foi proclamada a República aqui mas atrás morros e concupações irregulares enfim sem saneamento coisas que todos nós conhecemos então acho que isso não pode sair de forma nenhuma da agenda brasileira depois acho extremamente importante o Raul tem sempre chamado a atenção para isso talvez seja quem mais chama a atenção essa retomada do investimento público claro que é fundamental a gente tem um novo marco de saneamento por exemplo e o Brasil se a gente é razoável em algumas áreas mas na área que a gente que o Brasil é uma verdadeira tragédia uma vergonha nacional é a área de saneamento básico tem mais de 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto e tem um novo marco de saneamento uma lei recentíssima que fala que até 2033 ou seja há pouco mais de 10 anos 11 anos a gente vai ter que ter universalizado o saneamento no Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas que não foram atingidas como sem investimento público a estratégia da lei é que o investimento privado vai atingir isso mas o investimento privado a gente sabe como é que funciona o Raul é até um grande crítico disso sem investimento público é muito difícil a gente avançar investimento privado só vai ganhar dinheiro se tiver lucro enfim regras estados uma série de fatores são necessários é muito difícil a gente achar que vai universalizar contando só com o investimento privado o investimento público será tomado em várias áreas inclusive o saneamento público o Raul tem apontado com uma das fórmulas é a reforma previdenciária ele tem insistido muito nisso acho que ele tem um ponto muito relevante que ele mostra com esses gráficos esses dados todos como isso é importante acho que também uma coisa importantíssima que é muito desprezada no Brasil mas precisa voltar à agenda com urgência é a agenda da reforma do Estado principalmente da reforma administrativa isso foi muito forte no Brasil nos anos 90 quem não lembra por exemplo Bressa Pereira existe até o livro branco da reforma do Estado existe o Ministério da Reforma Administrativa aquela época se avançou muito em vários campos isso já foi praticamente abandonado no Brasil a agenda da reforma administrativa o Estado que atue melhor que faça mais com menos recursos a engenharia do Estado isso foi muito forte também nos Estados Unidos lembro do Bill Clinton que liderava isso reinventando o governo e saiu da agenda acho que precisa voltar um Estado melhor é um Estado mais eficiente um Estado que funciona melhor não necessariamente maior mas mais eficiente então a reforma me parece essencial outra agenda fundamental que eu acho que o Brasil não pode é uma grande vantagem comparativa que o Brasil tem que a gente não pode abandonar extremamente simpático para o mundo e a gente tem uma liderança natural nesse campo é a agenda ambiental principalmente em vários campos mas principalmente nas energias renováveis o ministro Marius da Nova ele falou sobre isso mencionou o Estado do Ceará agora tem liderado um grande esforço de hidrogênio produção de hidrogênio verde já vários memorandos de entendimento assinados com vários países e se tudo der certo parece que vai dar está caminhando bem isso vai modificar drasticamente a matriz energética até do Brasil não apenas do Ceará e do Nordeste mas do Brasil é uma contribuição muito importante e como quem já estudou esse assunto eu estudei um pouquinho não basta o hidrogênio verde ele tem que ser produzido de forma também verde então é o hidrogênio verde mas você precisa das usinas eólicas e da usina solar no Ceará tem de sobra vento e usina solar para produzir esse hidrogênio verde isso vai ter um impacto muito simpático do ponto de vista internacional quem andou na Europa principalmente no norte da Europa até o Excel também a gente esteve lá no IDI na Noruega em Oslo agora neste ano em maio que quase não vem mais carro a diesel quase todos os veículos são já elétricos então o hidrogênio verde tem um papel chave nisso e o Brasil tem uma vantagem comparativa evidente nesse campo também estive lá em Barcelona recentemente conversei até com com o cônsul brasileiro lá o embaixador Baiana Soares sobre isso ele tem feito uma série de iniciativas para promover o Brasil nesse campo e é um interesse internacional da Europa nesse campo é enorme então acho que isso pode ser uma das saídas nossas que é investimento privado e ele tem interesse imediato e são bilhões dezenas de bilhões de dólares o último número que eu vi eram dezenas de bilhões de dólares de investimento só no estado do Ceará nos próximos anos nesse campo e um campo claro para não deixar de falar óbvio esse campo da agenda fiscal claro que continua extremamente relevante e o ministro Maio falou o Raul também falou ela é extremamente relevante e preocupante claro que para promover todas essas promessas que estão na campanha continuar o teto o auxílio Brasil de 600 reais principalmente da forma que foi feito outro dia um Marcos Mendes escreveu um artigo sobre isso nos dois ou três dias no estado de São Paulo ele mostra que além de do auxílio Brasil de 600 reais a forma como foi feito o benefício individual acabou criando um incentivo para se criar várias unidades familiares então o impacto acabou sendo muito maior do que era programado anteriormente porque o incentivo foi dado um incentivo um desenho um desenho foi feito de forma errada então para reformular isso vai ser difícil claro que politicamente as pessoas se acostumam com isso mas o fato é que é um dos pontos a ser feito o limite de direção do imposto de renda para 5 mil reais que o presidente Lula falou tenho visto na imprensa que isso vai ficar para o ano que vem para 2024 só não vai ser em 2013 mas isso já é fonte de desgaste porque já é promessa é claro teto de gasto Raul claro que qualquer um que olha o teto de gasto que acompanha as contas públicas no Brasil sabe que o teto de gasto já era faz tempo um teto totalmente furado você tem um teto e conhece a literatura de regras fiscais sabe que quanto mais simples melhor começa a criar muitas válvulas de escape ela começa a ficar muito sofisticada aí se exclui se exclui aquilo então quer dizer na prática você permite interpretações criativas permite válvulas de escape demais que na prática não funcionam então a mim me parece que o teto de gastos ele já na prática ele já acabou e vai se caminhar para outro tipo de regras fiscais talvez e não para esse para o que está aí me parece insustentável se você mantiver mas com série de exceções me parece muito relevante outra para finalizar eu acho que um ponto muito importante você gosta muito de usar a expressão governos subnacionais entes subnacionais eu acho que é um tema fundamental isso do federalismo e não e uma das primeiras coisas que a gente que defende federalismo defende a autonomia é não usar o ente subnacional governo subnacional usar governos regionais governos estaduais governos municipais que a gente usa sub parece que a gente já entra a mesa senta a mesa numa posição inferior na verdade o federalismo o princípio do federalismo é que sentam a mesa na mesma posição cada um com função com competência distribuídas pela constituição mas o estado não é inferior a união nesse sentido a união não dá ordem não tem hierarquia ela coordena ela dialoga ela faz pacto é isso que é a essência do federalismo melhorar o federalismo brasileiro é também fundamental por exemplo aqui no estado do Ceará e eu acho que a gente chamou atenção para isso os tribunais de contas também tem tido um papel relevante todo o Brasil mas no Ceará para contar um exemplo a gente criou aqui um monitor fiscal juntamos professores da universidade professores da Universidade Federal do Ceará e de outras universidades PHDs muita gente com doutorado fora do Brasil na formação do Getúlio Vargas gente do Ceará mesmo também alguns para monitorar as contas junto com o texto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará para monitorar as contas públicas e a gente faz além de examinar o resultado das contas faz projeções faz alertas simulações cenários isso tem tido um impacto muito grande inclusive na imprensa no governo o Tribunal de Contas tem tido um papel chave não apenas olhar para o passado o que aconteceu mas para alertar para incentivar que as políticas públicas nesse campo também nas contas das finanças públicas melhorem então é isso eu vou concluir para dizer que a minha visão é otimista claro mas um otimismo preocupado claro que o cenário internacional preocupa muito como já se foi mencionado essa guerra Ucrânia e Rússia a gente sabe até onde vai tem impactos significativos sobre o Brasil preços de combustíveis outras questões geopolíticas acontecendo muito relevantes mas vejo também que há uma janela de oportunidades grande para o Brasil e vejo nessa área da matriz energética um caminho muito muito auspicioso acho que pode a gente pode dar grandes frutos para o Brasil inclusive na sua imagem internacional é isso ok obrigado muito obrigado Gilberto nós estamos ali em cima do laço o Maio se quiser falar cinco minutos antes da gente encerrar ele terá todo o direito porque ele foi citado algumas vezes olha Rô bom em primeiro lugar me beneficiei muito desse debate aqui aprendi bastante agora você sabe que eu sou um velho amigo admirador de sua engenhosidade no campo fiscal a sua contribuição para o Fundo Social da Emergência mas desta vez eu vou discordar de você sabe Rô essas suas ideias para resolver o problema fiscal eu continuo defendendo o teto de gasto não por razão de mera ortodoxia fiscal mas eu acho que ele tinha um papel ou que seja criar uma restrição orçamentária forte que nós nunca tivemos desde a Constituição de 88 porque a gente ia acomodando mais despesa com aumento de tributação ou de dívida e ela ela era ter um objetivo não não explícito no teto que seria de forçar uma discussão do gasto público no Brasil forçar uma discussão sobre prioridades será que vale a pena todas essas prioridades que a Constituição de 88 elegeu com vinculação de recursos a despesas essas três ideias que vocês sugerem eu continuo a dizer elas são muito engenhosas mas elas são uma mudança contábil na forma de calcular a restrição orçamentária e o seu efeito é ampliar ou seria ampliar a margem para mais gastos se você liberar do teto o investimento e Raul e você e eu sabemos muito bem por nossa experiência no governo nós temos uma classe política historicamente pró-gasto e com grande capacidade de inventar tipo de contabilidade criativa então na hora que você disser que o investimento está livre daqui a pouco tudo vai ser classificado como investimento e você começa a aumentar aceleradamente o gasto público a outra ideia de contabilizar os gastos previdenciários não a situação previdenciária pelo déficit também é engenhosa mas simplesmente abriria a margem para mais gasto para mais gasto público e finalmente a ideia de você tirar do teto aquelas atividades que têm uma receita assegurada também eu seria contra porque você vai se criar um ambiente para estabelecer um número considerável de despesas que tem a sua própria receita e não faltará inventividade aos burocratas do governo e do Congresso para inventar receita que vão financiar despesas e o relevante na verdade eu diria qual é o relevante hoje no Brasil primeiro evitar o crescimento explosivo da relação dívida PIB porque se as suas ideias forem adotadas nós vamos ter uma explosão da relação dívida PIB segundo lugar se prevalecer a ideia de que você tem receita administrada ou vinculada sei lá como é que chama para determinadas despesas você vai aumentar a ineficiência da economia brasileira porque o Congresso vai encontrar maneiras deixe-me repetir isso de criar receita para cumprir determinados gastos e como a gente sabe aqui não é nenhuma coisa de ultraliberal o Estado é menos eficiente de que o setor privado no uso dos recursos então nós iríamos aumentar a ineficiência da economia com o aumento da participação do Estado via gasto público por isso que eu acho que o desafio não é criar flexibilidade para aumentar gastos mas viabilizar um sistema de regras que permita no longo prazo no médio prazo de preferência uma redução da relação dívida PIB porque se a relação começar a subir Raul haverá uma queda Zé Massa chamou a atenção disso haverá uma queda brutal da confiança na economia brasileira haverá uma fuga de capitais porque a perspectiva de um carote vai renascer no Brasil isso poderá gerar pressão no câmbio que gera pressão na inflação e eu acho que tudo isso terminaria concorrendo para uma situação de desequilíbrio macroeconômico grave que impactaria em última análise o potencial de crescimento da economia eu acho que temos que discutir e você traz boas ideias para discutir mas olhando basicamente os seus efeitos no endividamento público e na relação deste com o PIB ok meu caro infelizmente o tempo não é infinito nós temos de parar de vez em quando eu vou parar agora ainda que a contra gosto porque eu gostaria de poder continuar discutindo com você que é uma das pessoas que eu mais respeito e mais admiro ainda que a gente discorde aí de muita coisa e o mundo é bom por isso porque permite que a gente exprima a sua posição debata discuta e no final se Deus quiser e nos ajudar o país vai melhorar eu agradeço a todos talvez o que a gente possa fazer mas é uma segunda discussão sobre esse tema especialmente com esse aspecto da dívida onde infelizmente eu não concordo com você mas também se eu fosse concordar em tudo nós estaríamos num outro mundo que não o mundo real eu agradeço a todos os que nos estão assistindo os que sobraram aí foram você e o Edilberto o Adsele tinha um compromisso ele já teve de estourar o tempo dele o Zé Março também tinha outro mas enfim eu espero ter conseguido honrar a tradição deixada pelo meu querido irmão que você conhece Edilberto conheceu também muito bem e participou dos eventos dele de trazer para debate problemas que a gente precisa resolver para o país voltar a crescer e nós todos nossos familiares podemos ser mais felizes ok obrigado a todos até a próxima boa tarde boa tarde obrigado boa tarde boa tarde a todos tchau tchau